Fala galera tudo bom com vocês então outra série de Roblox e agora essa que é a série a outra tá bom e agora eu vou apertar aqui para a gente jogar parece que tem que fazer alguma coisa não professora eu não atendi muito direito não porque eu sou um pai que posta para mim aí vou esperar carregado agora pronto gente agora eu tô aqui na sala de aula e parece que o professor tá falando que é para a gente não não parece que ele aqui tá falando para a gente sair é só tem a gente mesmo então acho que dá para eu nossa eu acho que não vai ficar fácil não vou nem falar que vai ficar fácil porque eu sei que hoje vai ser difícil vamos lá ah não isso daí eu acho que tá difícil falou um pouquinho só falou um pouquinho só agora agora eu não encostei vocês viu gente eu encostei ah não encostei dessa vez eu encostei e eu vacilei na verdade também como assim água é bom água é natural eu não encostei eu não encostei eu não encostei eu juro pela minha morte vai ai ai que droga falar um pouquinho só agora eu vou se ferrar agora eu vou me ferrar não falei Por que que? Nem fala Sopa Agora eu vou E agora? Deu! Graças a Deus! Porque se não ia passar de novo ia ser mais difícil Porque se não ia passar de novo ia ser mais difícil Deu! 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 Agora tá verde. Ah, não. Esse não. Ih, tio. O cara passou. Esse. Esse. Sei. Esse. Ah, que saco. Que droga. Agora, como é que eu vou passar? Puxa, dessa meta. Meu Deus, cara. Para de fazer. Meta. Foi dois e um mil. Passa aí. Passa aqui também. Ih, mas eu acertei. E agora qual local que a gente vai falar? É... Ah, não. De brincadeira. De brincadeira. De novo. Ai, meu Deus do céu. Agora, todos os jogos, todas as fases tem isso? É isso. É isso. Ai, que droga. Espero que eu não perco. Eu não. Eu não fiz nada. Eu nem encostei. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. O que é isso ai? Como é que eu vou? Uff! O que eu vou? Oh. O que eu vou? Olha, estrelas! Se eu quero ir aqui para mim. Vai. Esqueci. Agora eu sugiro. Eu sugiro. Eu sugiro. Opa gente foi mal e agora é porque eu tava falando aqui sozinho Oh por favor tem que tentar barar aqui Ixi gente eu não consegui saco mas agora vocês vão ver meu Deus eu não acredito Deus O que que é? Jesus Eu tenho o celular da Samsung Galaxy É eu tenho um sex pet No Galaxy 7night 7 nights? 7 nights Agora sim, galera Depois de quanto tempo, né, galera É aqui Depois de quanto tempo, né, galera Ainda tem uns minutos aí Então acho que dá pra Deu Curar Acho que isso aqui vai ser mais difícil Vamos curar Não falei Não falei Isso daí vai ser mais difícil Nosso mapa Faz-me matar Faz-me matar Faz-me matar Como assim? Ah, é muito difícil Boop, 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 boop Boop, boop, boop Boop, boop, boop Ah, só parouço... Respeto, ai... Meu Deus... Segundo, pet! Pet, pet, pet... Pet, pet... Não pode... Agora falo, não sou... Que eu só falo... Só um pouquinho... Quase! Meu Deus... Que céu, agora vocês vão... Ver o que vocês vão precisar... Não vou deixar mais... Esse projeto... Me matar... Toma muito cuidado... Meu Deus... Toma muito cuidado... Meu Deus... Toma muito cuidado... double deliberar... Vou deixar ela autant... Isso é só um treinar... Não, cara... Não acabou o tempo... Já neredaveni akkor... Não, cara... É só isso... Fazal não precisa... Secau... O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que pular na pivada? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu pisei na água suja? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Ah, só tive que passar pelos... Acho que era pra eu pular, mas ainda bem que... Não acredito que eu... Nossa, agora... Eu acho que aqui o negócio tá bem facinho... Bem facinho... Bem facinho... Então deixa eu pular aqui nesse cara... Tem que procurar o lugar... Isso aqui não é aqui... Isso que agora ficou mais difícil... Nossa, eu achei... Eu acho que vai ter que... Que pular... Que pular... Das mesmas... Que forem cair... Eita, meu Deus! Eita! Não pode pular nos banquinhos... Porque... Se pular nos banquinhos aí morrem... E também se pisar nessa água aí toda preta... Pre... Preto... Que parece um pouco daquela... Eita! Que? Como assim? Eu acho que aqui agora ficou mais difícil, hein? Vai ficar mais difícil... Eu acho... Meu Deus... Não sei... Eu... Eu vi que eu encostei... Sabia que... Que ia da... Eu não acredito, meu amigo! Tô começando a... Branco... Porém... O arranque... Porém... Porém... Aaaaah! Como assim? Eu não fiz nada... Com a força de Jesus... Não! Com o poder... Que Jesus... Com o poder... Jesus... Peraí... Um, dois, três e... Foi! 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 Peraí... Um, dois, três e... Foi! Foi! Peraí... Deu! Agora tem que ir... E... E... Deu! E... Entrar! Uh... Agora vamos escolher que casas eu moro. Agora eu tenho que escolher que casas. Agora eu tenho que achar qual é a minha casa. Uau! Bom gente, esse foi o... Bom pai, eu já terminei. Agora eu vou terminar o vídeo. Bom gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outra série, comente aí, tá bom? E agora tchau, até o próximo vídeo. Fui!